E estreia em julho, nos cinemas aqui do Brasil, o filme da Barbie, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling. E a nossa correspondente, Cleide Clock, já entrou no clima e visitou em Los Angeles uma exposição dedicada à boneca mais famosa do mundo. Na trama que chega aos cinemas em 20 de julho, a Barbie sai da Barbie-lândia e cai na vida real. A gente fez o caminho inverso e fomos ao mundo da boneca popstar. Numa exposição em Santa Mônica, na Califórnia. E se você acha que essa experiência imersiva é apenas para os pequenos, está completamente enganado. Até as pessoas que ganharam as primeiras Barbies há décadas se divertem como criança por aqui. Entramos na casa dela, em tamanho real. Aliás, uma mansão com sala, cozinha, closet dos sonhos. E ainda tem cinema privado e piscina de bolinhas. E quem disse que boneca não tem fome? No pátio, que conta até com um DJ, está estacionado o Motorhome. E a Barbie tem também uma praia só pra ela. E claro, também para o Ken. Acha que acabou? Ainda encontramos um laboratório para a versão cientista, um estúdio de música e até uma espaçonave para conquistar o universo. Afinal, como diz a Barbie, as crianças do mundo podem ser o que quiserem. E podem ser até jornalistas. Daqui a gente poderia apresentar nosso jornal, com previsão do tempo e entrevistas especiais. Como esta com a canadense Michelle, que veio para a Califórnia especialmente para a exposição. Ela conta que já teve quase 100 Barbies. E que a boneca ajuda meninos e meninas a serem criativos para enfrentar o mundo. E claro que tem uma ala dedicada às diversas coleções das mais de seis décadas de história. E aqui na parte do museu, a gente encontra ela. A primeira Barbie, que nasceu em 9 de março de 1959. E foi ela mesma que transformou o mundo dos brinquedos e também da cultura pop. Todas as versões da boneca, de diversas nacionalidades, etnias, carreiras, inclusive a Barbie candidata a presidente. Os veículos, as casinhas e claro, a coleção de sapatos. Na parede, uma homenagem à mãe desse patrimônio, Ruth Handler, criadora da Barbie. Ela dizia que através da boneca quis mostrar que as mulheres podem fazer qualquer escolha na vida. E olha essa dupla. Vale tudo na brincadeira. Até entrar na caixa e virar boneca. Elas me dizem que a Barbie é um ícone, quebrou várias barreiras. E melhor, sabe se divertir. E ela ama a Barbie. I'm a Barbie girl In the Barbie world Life in plastic Fantastic You can brush my hair Undress me everywhere Imagination Life is your creation Tchau, tchau.